A lipoaspiração também, né, a gente passou de forma um pouco mais breve, né, naquele panorama que você traçou no início ali, mas houve um impacto muito forte, né, a gente tem, né, acho que as pessoas sentiram muito, logo na chegada do microer, que foi um aparelho que chegou e deu um resultado muito legal, né, mas assim, e a gente foi evoluindo, entrou o Vaser e quando dá que não a gente chegou no Total Definer, né, então hoje a lipoaspiração, ela resolve muita coisa, né, então fala um pouquinho sobre essa, assim, novamente, é inevitável ter que falar revolução, né, acho que fica até clichê, né, mas acho que é a palavra que, né, porque a lipoaspiração antigamente, apesar de ser uma, acho que a primeira era a segunda cirurgia mais feita no Brasil, doutor, hoje é a segunda, mas era a primeira, até quatro anos atrás era a primeira. Mas era um negócio, né, quem frequentava centro cirúrgico via que era um negócio diferente, né, as cânulas e tal, né, era, não vou falar arcaico porque, né, não cabe, né, mas hoje não, é tudo muito pequenininho, tudo muito, sabe, e o resultado absurdo, né, se vai pegar uma pessoa que faz Total Definer, por exemplo, cara, não vou me entregar o Oro Naval, recentemente fez, né, cara, não é outra pessoa, outra pessoa, só olha, e assim, não é de corpo, né, se você olha pra face dela também, você vê que... É outro ser humano. Isso, e a gente vai falar nesse aspecto do impacto emocional também daqui a pouco, né, que eu acho que vale muito a pena falar, mas doutor, fala um pouco sobre a lipo, essa revolução que aconteceu aí. Vamos lá, pra todo mundo entender. Você oferecia antigamente uma lipo tradicional, que é uma lipo umidificada, o que que é isso? Você pegava uma cânula, colocava soro dentro da cânula pra derreter, a gordura era quebrada pelo soro. E aí você tirava uma cânula tradicional, essa gordura, né, quebrada por esse líquido, por esse soro. Resolvi o problema, tirava a gordura, mas era uma cirurgia chamada de volumicional. O que que é isso? Você tirava volume do paciente sem se preocupar com qualidade de pele e sem se preocupar com tantos contornos e nuances naturais da curvatura do corpo humano. Aí veio o microair, que é um aparelho que vibra e produz uma onda de calor associado na ponta da vibração, que é um aparelho que a gente trouxe de fora do país, que é o microair, veio dos Estados Unidos. E é um aparelho diferenciado. Ele ajudava a emitir uma onda de calor debaixo da pele, onde você tinha uma retração, mas a gente sempre queria uma coisa que pudesse evoluir mais. Ele dava um resultado estético muito legal, melhorando já o contorno, porque você já fazia mais áreas, por causa dessa onda de calor produzida em menor grau, mas existia. Então você já conseguia fazer áreas maiores de lipo. Veio o vaser. O vaser é a evolução da lipoescultura, que é chamada de lipoaspiração de alta definição. Aí você vem e passa o vaser. Ele é diferente das outras tecnologias. Você pega uma cânula de vaser, passa debaixo da pele. Ela é passada em camadas diferentes. Não é só passar a cânula. Você tem que saber aplicar a técnica. Ela passa debaixo da pele, onde a onda ultrassônica vai retrair essa pele. E a onda de baixo, que é a onda ultrassônica, é assim. E a de baixo derrete a gordura. Então ele faz duas funções no mesmo aparelho. Desta forma, você ampliou as áreas de auxílio. Por exemplo, você tinha que lipar o braço. Como lipar um braço sem tecnologia ou sem corte? Você lipava ele. Se você tivesse um pouquinho de flacidez, a pele despencava. Tinha que ter um corte aqui de baixo. Chamado brachioplastia. Mas, doutor, eu não quero corte. Eu quero que tire o volume do meu braço. Aí o vaser veio pra revolucionar a brachioplastia. Eu não fazia brachioplastia. Eu não faço brachioplastia há mais de um ano e meio. Eu não corto um braço. Marcelo, mas por quê? Porque eu não preciso mais cortar o braço, porque eu tenho o vaser. Exato. Então hoje eu passo o vaser nos braços desses pacientes. Aí ele retrai a pele derrete a gordura. Usado no início da cirurgia. Logo depois eu tiro o vaser e coloco o microair. Então eu uso duas tecnologias com ondas de calor diferentes pra poder dar um resultado estético melhor. Você passa debaixo da pele. Tira essa gordura derretida. E vai preparar essa gordura. Aí veio a Total Definer. Então, a evolução. A Total Definer fez você ter definição total do corpo. Lipar áreas onde jamais imaginou lipar. Ganhar contorno de braços e contornos de musculatura. Região superior, aqui atrás do pescoço. Aqui é a região cervical bem alta, perto da torácica. Nunca... Aquela gordurinha que algumas pessoas têm aqui. Nunca imaginei fazer isso. E aí Obrigado.